Olá, e no nosso segundo dia da prática dos 21 dias para desenvolver a sua consciência, o tema será meditações sobre amor e relacionamento. E depois que abordarmos esta ideia que é sobre uma parte muito importante da nossa vida, a gente vai para a prática, combinado? E uma das coisas que nós precisamos é levar a consciência para as nossas ações físicas, para as sensações do nosso corpo, enquanto nós andamos, comemos, limpamos a casa e assim por diante. Ou até mesmo, tomar a consciência dos nossos pensamentos e das nossas emoções quando nós estamos sozinhos. Muitas vezes nos afastamos um pouco deles. E é algo muito diferente levar a mesma qualidade da nossa consciência sobre as nossas ações, nas nossas interações com os outros, principalmente com os nossos parceiros íntimos. E segundo as ideias de Osho, o amor não é um relacionamento. E olha como nós vamos abordar esse assunto mais profundamente de acordo com a visão dele. Ele diz o seguinte, o amor se relaciona, mas não é um relacionamento. Por quê? O relacionamento é algo finalizado. O relacionamento é um substantivo. O ponto final chegou, a lua de mel acabou, e agora não há alegria nem entusiasmo. Agora tudo está finalizado. Relacionamento significa algo completo, finalizado, fechado. O amor nunca é um relacionamento. O amor é relacionar-se. E olha como é interessante a gente pensar nisso. É sempre um rio correndo sem fim. O amor não conhece ponto final. A lua de mel começa, mas nunca acaba. Não é como um romance que se inicia num ponto e termina em outro. É um fenômeno em andamento. Os amantes acabam, o amor permanece. É uma linha contínua. Amar é verbo, não substantivo. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que reduzimos ao relacionamento a beleza de se relacionar? Porque relacionar-se é inseguro. E o relacionamento é uma segurança. O relacionamento tem uma certeza. Relacionar-se é apenas um encontro de dois desconhecidos. E talvez só por uma noite e pela manhã seguinte dizendo adeus. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? E temos tanto medo que queremos tornar o amanhã certo. Queremos torná-lo previsível. Gostaríamos que o amanhã fosse de acordo com as nossas ideias. Não lhe damos liberdade de ter opinião própria. Assim, imediatamente reduzimos todo o verbo a um substantivo. Você se apaixona por um homem ou uma mulher e logo começa a pensar em se casar. Em transformar aquilo em um contrato regido por leis. Por quê? Num mundo melhor, com mais gente meditativa, com um pouco mais de esclarecimento espalhado pela terra, as pessoas vão amar. Amar imensamente. Mas o amor delas permanecerá como relacionar-se. Não como relacionamento. E não estou dizendo que o amor delas será efêmero. Não é nada disso. Há toda a possibilidade de que o amor delas vá mais fundo do que o nosso. Pode ter mais qualidade na intimidade. Pode ter algo mais de poesia e devoção. E há grande possibilidade de que o amor delas dure mais do que o nosso dito relacionamento. Mas não será garantido pela legislação, pelo tribunal, pela polícia. A garantia será interna. Será um compromisso vindo do coração. Será uma comunhão calada. Se gosta de estar com alguém, você vai querer desfrutar disso cada vez mais. Se aprecia a intimidade, vai querer explorar essa intimidade cada vez mais. Então, esqueça os relacionamentos e aprenda a se relacionar. Quando estão em um relacionamento, as pessoas consideram garantir a presença do outro. É isso que destrói todos os casos de amor. Relacionar-se significa que você está sempre começando. Está tentando continuamente se tornar conhecido. Mais e mais. Vocês se apresentam um ao outro. Estão tentando ver as muitas facetas da personalidade do outro. Estão tentando penetrar cada vez mais fundo em um terreno de sentimentos íntimos. Nos recessos profundos do seu ser. Estão tentando desvelar um mistério que não pode ser desvelado. Essa é a alegria do amor. A exploração da consciência. E quando você se relacionar e não reduzir isso a um relacionamento, o outro se tornará um espelho para você. E ao descobri-lo sem perceber, você também estará se descobrindo. Ao ir mais fundo no outro, ao conhecer os sentimentos, os pensamentos e as agitações mais profundas dele. Você também conhecerá seus sentimentos mais profundos. Os amantes se tornam espelhos um do outro. E é aí que o amor se torna uma meditação. E há duas meditações relacionadas para praticar no seu próprio tempo. A primeira é a mais fundamental e relevante para todos nós que é sobre amar a si mesmo. Osho costumava nos lembrar de que o amor começa quando somos capazes de nos amarmos. E só quando nós nos amamos é que conseguimos amar os outros. O amor a si mesmo é a base. Gratidão por assistir a nossa primeira parte do dia 2. Então, agora vamos para as técnicas. Então, nesta aula, abaixo dela, você vai assistir a técnica 1, que é a Marci. E a técnica 2, que é a meditação de unidade para parceiros. Ok? Então, vamos lá. Nos encontramos no próximo vídeo. E a técnica 2, que é 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 a técnica 3, 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 que é a técnica 3,